Olá, crianças! Vamos dar início agora à aula de língua portuguesa. Já preparou o seu livro? Já que você agora já está com o seu livro, nós vamos lembrar sobre o que estamos estudando. Você lembra que nós estamos estudando? Nós estamos estudando sobre textos fabulosos. Vocês estão conhecendo algumas fábulas e a fábula que nós vimos, né, que a tia fez a leitura na aula passada, foi a fábula da cigarra e a formiga. Nós fizemos a leitura, a tia falou um pouco para vocês sobre a atitude da formiga, a atitude da cigarra, o que aconteceu, o que essa fábula quis nos ensinar. Toda fábula nos traz um ensinamento, o que nós chamamos de a moral da história. E para começar, eu vou fazer a leitura novamente do texto, tá bom? Vou ler novamente a fábula para que a gente possa continuar a nossa atividade na página 14. Eu quero que você acompanhe a leitura, ouvir, tá? Escute a leitura. A Cigarra e a Formiga Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. Colhiam pedaços de folhas para forrar o versário das formigas recém-nascidas. Transportavam grãos para que no inverno tivessem o que comer. Enfim, viviam atarefadas, entrando e saindo do formigueiro. O inverno chegou. O frio era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então, bateu na porta do formigueiro, à procura de um lugar quentinho para se abrigar. Olá, será que eu posso entrar? Estou com frio e com fome. Aguardando o formigueiro, não se conteve. O que, enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir. Pois agora, boa diversão. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a procurar outro lugar. Moral da história, não devemos pensar só no dia de hoje. E aí? Vocês lembraram, né? Da história, e agora vamos ver as questões da página 14. Começando pela leitura do que a personagem quer nos dizer. A personagem do nosso livro, ela tem algo para nos dizer aqui na sua fala, tá? A história, a cigarra e a formiga, é uma fábula. Então, o tipo de texto que eu acabei de ler, a cigarra e a formiga, é chamado de fábula. Nas fábulas, os personagens são animais, mas agem como se fossem humanos. No final, há sempre um ensinamento, que é a moral da história. Então, vamos ver se esse texto que eu li, corresponde e tenha essas características aqui. Nas fábulas, os personagens são animais. O texto que eu li, os personagens são animais? Sim, é a cigarra e a formiga. Mas agem como se fossem humanos. O que esses personagens fizeram, que são atitudes de pessoas humanas? Será que quando a cigarra estava tocando o violão, os animais tocam o violão? Ou essa é uma atitude dos seres humanos? É dos seres humanos, né? Então, a nossa fábula, que a gente acabou de ver, os animais têm atitude de que eles agem como se fossem humanos, né? E o que foi que você nunca viu uma formiga fazendo? Que é uma atitude de um humano. Carregar folhas, elas carregam, não é verdade? Agora, conversar com a cigarra. Isso ela faz na vida real? Uma formiga pode conversar? Então, vamos ver o que temos mais aqui. No final, há sempre um ensinamento, que é a moral da história. Então, qual é a moral da história? Que não devemos pensar só no dia de hoje. Que nem a cigarra fez, né? No número 6, questão 6. Converse com a turma. Em quais momentos da história, a cigarra e a formiga agem como se fossem humanas? Olha só. O momento que elas agem como se fossem humanos, né? Que elas são animais, mas agem como se fossem humanos, é quando elas falam, é quando cantam, e quando elas expressam os sentimentos, né? E aí, essas são atitudes de humanos. Mas na nossa fábula, a formiguinha e a cigarra tiveram essas atitudes. Acompanhe a leitura do trecho abaixo, na questão 7. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a procurar outro lugar. Moral da história? Não devemos pensar só no dia de hoje. Letra A. Copie a moral da história. Vocês conseguem identificar qual é a moral da história neste trecho? Então, você vai copiar. A moral da história é, não devemos pensar só no dia de hoje. Tá? Você pode olhar neste trecho que está copiado e escrever a sua resposta. Você concorda com a moral dessa fábula? Converse com a turma sobre sua resposta. Nós já falei um pouco pra vocês sobre isso, né? Será que está certo a gente pensar só na diversão? Só no que é bom fazer, que a gente gosta de fazer e deixar outras coisas importantes de lado? Não, né? A cigarra, ela só cantou durante o verão, que era algo que ela gostava muito de fazer. E esqueceu que quando viesse o inverno, ela ia precisar de comida e de abrigo. Então, é importante a gente colocar tempo pra tudo. O tempo de brincar e o tempo de fazer as coisas que são importantes. Então, ainda no trecho que foi lido, acima, na questão 7, você vai identificar e circular o nome do autor da fábula. Bom, agora copie o nome do autor da fábula. O nome do autor é Exo. Esse é o autor da fábula. Ele é um autor muito conhecido e ele já fez várias fábulas. Mais na frente, a gente vai conhecer mais sobre ele e estudar, conhecer outras fábulas que ele fez, tá bom? Mais na frente, a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre ele. Por enquanto, vai ser essa a nossa tarefa, tá bom? Leia novamente o texto, leia o trecho, com calma, responda a atividade da página 14. Até a próxima!